O assaltante acusado pela polícia como autor do disparo que matou o jovem Murilo Guedes segue internado no Hospital Municipal de São José dos Campos com o quadro clínico estável. O delegado de Juarez Tote, que está à frente do caso, disse esta manhã por telefone que o ex-funcionário do hipermercado negou ser o autor do disparo. Disse ainda que o acusado teria sido obrigado a participar do assalto como um acerto de contas. Ele teria sido levado para São José dos Campos logo após o crime e dois dias depois para a rodovia do Livro, onde foi baleado por um comparsa. Ontem o repórter Márcio Corrêa foi até o local onde o assaltante foi encontrado baleado. O suspeito de participar do assalto ao hipermercado em Taubaté foi encontrado neste sítio às margens da Estrada do Livro, na região de Monteiro Lobato. Baleado, ele buscou ajuda com o caseiro. Rogério conta que eram quase oito e meia da noite quando o homem apareceu na casa dele. Chegou, falou o nome dele, falou que tinha sido baleado, só falou o nome que era Bruce Lee, e tinha sido baleado e não falou mais nada. Eu botei dentro do carro e levei até o posto de saúde. Para mim, não respondeu nada, não deu uma palavra, ficou mudo. Aí chegando no hospital, nem a KPM quis falar. A 500 metros da propriedade, manchas de sangue mostram que ele foi arrastado e jogado neste barranco. A dona do sítio ouviu os tiros. Aproximadamente às oito horas e ouvi três tiros, três estampidos. Não sabia exatamente se era tiro, se era bombinha, o que fosse. Que é comum a gente ouvir aqui na nossa casa. Durante o atendimento no posto de saúde de Monteiro Lobato, a equipe de plantão chamou a polícia. De acordo com o tenente, a princípio não houve o reconhecimento. Consta que ele deu lá um nome falso. Não se sabe ainda, mas ele não foi identificado de momento como sendo conhecido como Bruce Lee. Ele deu um outro nome e depois, posteriormente, ele foi identificado como sendo Bruce Lee. O rapaz foi transferido para São José dos Campos. Policiais militares mantêm o suspeito sob vigilância. Bruce Lee Ramos Pinto Freire está internado aqui no Hospital Municipal de São José dos Campos. Segundo as investigações, ele é o ex-funcionário do hipermercado assaltado no fim de semana e que atirou e matou Murilo Mendes, de 21 anos, com um tiro na cabeça. Desde domingo, o acusado já tinha a prisão temporária decretada pela Justiça. E ele também vinha sendo procurado por falta de pagamento de pensão alimentícia. O crime aconteceu na noite do último sábado. Câmeras de segurança mostram três assaltantes rendendo os funcionários no horário de fechamento da loja. Um quarto bandido ficou do lado de fora. O alvo do bando era a tesouraria. O homem detido no sábado foi liberado por falta de provas. Quatro suspeitos estão foragidos. Temos algumas imagens além daquelas do supermercado que nós estamos analisando. Estamos ainda atrás de outras imagens que poderão nos ajudar exatamente qual o número de elementos e provavelmente até nos dar uma pista sobre os outros elementos. O delegado deve ouvir novamente nesta quinta-feira no Hospital da Vila Industrial este acusado. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ele deve ter alta entre três e cinco dias. Foi instalado nesta quarta-feira em São José dos Campos o GAMESP, Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica da Segurança Pública do Vale do Paraíbe, Litoral Norte. O órgão permite a atuação integrada das polícias civil, militar e federal, além do Ministério Público, Poder Judiciário e a sociedade civil no combate à criminalidade. Janaína Rodrigues acompanhou o lançamento. O GAMESP vai funcionar dentro do Fórum de São José dos Campos e tem o objetivo de integrar ações de prevenção e combate ao crime na região. No total, são 39 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Nós vamos agir dentro do espírito preventivo, ações preventivas nas áreas da cultura, juventude, lazer, desenvolvimento social. Vamos ter também um diagnóstico muito preciso da realidade e das informações desta região, para que a partir daí, então, nós possamos desenvolver uma política de diminuição e de combate firme aos homicídios que são cometidos aqui nesta região e aos crimes de maneira geral. O GAMESP já foi implantado na região metropolitana de Campinas e Baixada Santista. O órgão vai permitir um cruzamento de dados do Ministério Público, Poder Judiciário, Sociedade Civil e das Polícias. Hoje, a polícia, evidentemente, trabalha muito com a inteligência. Então, nós iremos criar aqui o Infocrim Regional, para que, então, os dados de ocorrências que são realizadas em outras regiões do Estado de São Paulo sejam compartilhados com esse sistema também aqui dessa região. Isso irá facilitar a identificação daqueles que cometeram atos contra a sociedade. Só o projeto de monitoramento por câmeras no Vale do Paraíba deve demorar quatro meses para ser concluído. O objetivo é diminuir os índices de criminalidade na região, que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, é a mais violenta do interior do Estado. De janeiro a maio deste ano, por exemplo, foram registrados 176 homicídios dolosos nas 39 cidades do Vale. E, no mesmo período do ano passado, foram 162. A morte do dentista Alexandre Gade, de 41 anos, revoltou a população de São José dos Campos. No mês passado, a vítima foi abordada em seu próprio consultório na zona leste da cidade. Os criminosos não encontraram dinheiro e atearam fogo no local. O dentista teve 60% do corpo queimado e morreu no hospital. Em abril deste ano, outro caso também chocou a opinião pública. Uma idosa foi assassinada durante um assalto à casa dela, na zona rural de Cunha. O marido da vítima foi espancado pelos criminosos, mas conseguiu sobreviver aos ferimentos. Com o trabalho que vem sendo feito e com a efetiva diminuição de certos delitos, com a apreensão de um maior número de armas, de drogas também na região, nós temos conseguido, consequentemente, diminuir também os homicídios dolosos, que é um dos indicadores, dentre vários, que o governo do Estado usa. E, portanto, se usa muito esse indicador homicídio doloso para dizer se a região é violenta ou não. Representantes do Movimento Passe Livre de São José dos Campos e o secretário de Defesa do Cidadão José Luiz Nunes estiveram reunidos por uma hora na manhã de hoje na Prefeitura da cidade. De acordo com Paulo Monteiro, um dos representantes do MPL, foi discutida a marcação de uma reunião com o prefeito Carlinhos Almeida e os supostos excessos da ação da Guarda Municipal na retirada dos manifestantes da Calçada do Passo. O secretário prometeu avaliar e deve dar uma resposta sobre a reunião na tarde de hoje. Daqui a pouco você confere a previsão do tempo. Para esta tarde, o Bande Cidade volta já agora...